É que eu te vejo em tudo bem, tava torto dessa casa Tu sabe que não quer ser verdade, minha cama bagunçada O teu cheiro está grudado, e já não volto pra te usada Você foi esquecida, eu quero sair Você, você, faz falta, falta aqui, aqui, aqui Muito obrigada, amor, amor Olá, internautas, estamos ao vivo aqui do Parque de Exposições Lázaro Cajeta Mundim, na cidade de Lagoa Formosa Para acompanharmos, junto com você, mais uma noite de transmissão da Festa do Feijão 2017 Eu sou o Vanderlei Gontijo, te desejo uma ótima noite de festa Em nome de nossos patrocinadores Oferecimento, Supermercado Paulo do Quinzinho, Grupo Moreira, Clínica Reviver Supermercado atual, Associação Viver, Conquista, Móveis Planejados Top Rural e apoio da Madeireira do Paixão E também com a gente, a Uai Telecom Vem pra cá, vamos juntos curtir a Festa do Feijão 2017 Já já, Daniel Tibirissá Montarias em Touros, o melhor rodeio do Brasil Porque, Festa do Feijão 2017, é aqui que a festa acontece Supermercado Paulo do Quinzinho Fartura em produtos alimentícios, utensílios domésticos, produtos de higiene, limpeza, bebidas, presentes e gás de cozinha Supermercado Paulo do Quinzinho, conta também com açougue pra lhe atender com diversos tipos de carne Bons preços, bom atendimento, entregas super rápidas e aceita cartões, vise, mas cercar Supermercado Paulo do Quinzinho, Rua Coronel Cristiano, 592, telefone 3824-2184 Em frente ao Hospital de Lagoa Formosa Música 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 Aí o touro cresce o pulo com o machamento que a gente fala, ó Luta pra gente conhecer quem será o melhor cowboy do nosso time Tem a disputa também do melhor tour e da melhor goiada E já entra em cena o plantel de um dos tropeiros que mais investiu no rodeio brasileiro Esse touro pertence ao plantel da companhia Tercio Miranda Tercio tá de parabéns, olha a máquina do intervalo, ó Três tacutinhos e puta de toda a mão Tercio Miranda é todo o ouro, três pontos supermergores Pediu a porteira agora a Danilo O Tote entrou no nórtão do Tercio Miranda Música E o Cássio Rogério da Banda Conexão Sertaneja Já se apresentou aqui na festa do feijão No Rancho Brotos da nossa terra Agora tá curtindo a festa aqui do camarote Odeio, Cássio, e a festa? Ó Vanderlei, a festa tá muito boa E a gente assim, fez a abertura no dia 20, né? A gente cantava no dia 20, era um dia de graça Graças a Deus foi muito bom, recepção muito boa aqui Grandiosa a festa, muito boa O Júnior Vial é ex-secretário de esportes da cidade de Lagoa Formosa E atualmente coordenador de esportes do Colégio Marista Na cidade de Patos de Minas E prestigiando a festa do feijão 2017 Isso aí, né? Não podia deixar de prestigiar essa grande festa Graças sim, acho que é uma festa muito boa, muito bonita Prestigiar o rodeio, que é uma coisa que a gente gosta bastante Estamos aí pra aproveitar bastante essa festa aí A Brasil Plast está em Lagoa Formosa e na festa do feijão A empresa é uma indústria em expansão do Grupo Moreira A Brasil Plast fabrica com qualidade certificada Forro PVC branco, amadeirado em várias tonalidades e acessórios em geral O Grupo Moreira atende aos mais exigentes clientes de Minas Gerais e outras regiões Gerando emprego, renda e fortalecendo a economia local Brasil Plast, AlumiVox e distribuidora VED São as empresas do Grupo Moreira na festa do feijão O vereador Fabiano Magalhães, o Zaria, também curtindo a noite da festa do feijão 2017 Nesse sabadão, daqui a pouco tem Maiara e Maraíza Agora ele está conferindo o rodeio profissional Boa noite a todos, telespectadores, Vanderlei Estamos aí curtindo a festa, a festa melhor de todos os tempos e está sendo mesmo Então, muita expectativa para o show hoje à noite também Um bom show O empresário Nelson Cotejipes, também conferindo a festa do feijão 2017 Rodeio profissional neste sábado, daqui a pouco tem Maiara e Maraíza Nelson, você está aqui por causa da festa em geral, por causa do rodeio, por causa da Maiara e Maraíza? Ah, Vanderlei, boa noite, boa noite a todos os ouvintes Então, aqui é tudo, eu gosto de tudo, gosto de rodeio, gosto de show Inventei de ir na boate, um show a boate, está tudo maravilhoso a festa, eu adoro tudo E o Nelson, que é proprietário da ótica e relogioaria Cotejipes, agora também com a saudosa maloca De quarta a domingo, fechamos agora no período da festa, mas quarta-feira estamos a todo aí O pessoal que quiser, então, tem pizza, churrasco, preparado pelo Nelson, pode ir para a saudosa maloca de quarta a domingo, fica na rua Eurito Ribeiro, 655 Obrigado Nelson, festa do feijão 2017, é aqui que a festa acontece Clínica Reviver Serviços de atendimento a dependentes de substâncias psicoativas A Clínica Reviver valoriza a vida e o amor ao próximo Equipe multiprofissional com médico-psiquiatra, psicólogos, enfermeiros, nutricionistas E estrutura física ampla e confortável, que auxilia no tratamento Clínica Reviver, rodovia MG 354, quilômetro 250, Lagoa Formosa Fones 9810-8808 e 9203-8808, Clínica Reviver O Cleuton Gontijo, que é da cidade de Lagoa Formosa, mas há oito anos mora na cidade de Unaí Visitando a sua terra natal e conferindo a festa do feijão 2017, Cleuton É, é um prazer, o Vanderlei, inclusive, é Vanderlei Gontijo, Cleuton Gontijo, somos primos Então é um prazer muito grande voltar a nossa terra querida Que é uma terra maravilhosa e a gente sempre tem que estar vindo Prestigiar a festa do feijão, que é uma festa de irmandade, de povo amigo Então o pessoal está de parabéns Rodeio profissional, daqui a pouco tem Maiara e Maraíza Gostando da festa, padre? Sim, muito boa a festa, percebemos aí, então, a presença da população Tem peões muito preparados aí no rodeio, meu rodeio está muito bom A festa também está muito boa, parabéns para toda a equipe que preparou a festa, a comissão da festa E o padre está aqui presente também, não é só na parte também religiosa não O padre também participa, vive esse momento aí da cidade Já o quarto ano que eu participo da festa do feijão aqui em Lagoa Formosa E assim, para mim é uma alegria muito grande E a gente percebe que cada ano a festa vai melhorando um pouquinho, cada mais mais Obrigado, padre Emerson, festa do feijão 2017, é aqui que a festa acontece Supermercado atual, gêneros alimentícios, material de renda e limpeza Gás de cozinha, bebidas, frutas e verduras fresquinhas E ainda, um completo açougue com carnes dovinas, suínas, frangos e peixes O supermercado atual, emprego em toda a cidade, com rapidez e eficiência E aceita todos os cartões de crédito E o presidente do sindicato dos produtores rurais da cidade de Lagoa Formosa José Lencar Garcia Bozó Comemorando o sucesso da festa do feijão 2017 Sucesso total Barulho Zandalei, realmente o que nós tínhamos planejado está dando certo O nosso slogan foi a maior e a melhor festa do tempo E está acontecendo a maior e melhor festa do tempo Então isso para nós, na diretoria do sindicato, é muito importante Saber que nós acertamos as nossas contratações de show Contratações de boiada, contratações de peões Então tudo está no conforme E realmente levando o nome de Lagoa Formosa E o nome da festa do feijão para o Brasil inteiro Neste momento está acontecendo o segundo dia de rodeio profissional Daqui a pouco, após o rodeio, tem o show de Maiara e Maraíza Primeiro rodeio, pode ser considerado agora, atualmente, um dos melhores do Brasil E também fala a respeito do show da Maiara e Maraíza Realmente, o que veio para Lagoa Formosa Em número de peões, de boiadas, é o que tem de melhor no país Então estão aqui na Lagoa Formosa O time brasileiro de peões e o time brasileiro de boiada E Maiara e Maraíza, despeçam comentários Que para mim, hoje, é a dupla mais sucesso do Brasil São completas e realmente top 1 do Brasil A festa do feijão de 2017, já pode ser considerada a melhor festa do feijão de Lagoa Formosa de todos os tempos? Com certeza É, com a cidade da nossa proporção Não é fácil realizar uma festa dessa grandeza, desse tamanho Mas nós temos o apoio da prefeitura, da Câmara Municipal e dos nossos patrocinadores E isso nos dá um suporte muito importante para que nós façamos essa festa dessa grandeza Obrigado, Bozó. A festa do feijão 2017 é aqui que a festa acontece E o empresário Lívio Machado, o Livim da Móveis Conquista Também conferindo a festa do feijão 2017 Acompanhando o roteiro profissional Daqui a pouco tem Maíra e Maraíza Gostando da festa, Lívio? Com certeza, Mandeleiro Se hoje, uma montaria muito boa Creio que vai ser sucesso Estão de parabéns Pela contratação das boiadas que eles contrataram esse ano Muito bom E a Móveis Conquista atendendo toda a região Lagoa Formosa, Patos de Minas, Carro do Paranaíba, Presidente Olegário Para todo o estado de Minas Gerais Como que o pessoal faz para entrar em contato com você Através da empresa Para poder fazer um orçamento Para saber o que pode ser feito nesses dias aí de crise A Móveis Conquista está atendendo a toda a população com aquele precinho especial Com certeza, pelo telefone 34 3824 038 E também tem no site Móveis Conquista Lagoa Formosa Muito obrigado Festa do Feijão 2017 É aqui que a festa acontece A Conquista Móveis Planejados Atende toda a região do Alto Paranaíba Desenvolvendo e fabricando móveis para ambientes em geral Atendendo Lagoa Formosa, Patos de Minas e região Com qualidade, preços acessíveis e entregas rápidas A Conquista conta com soluções em móveis planejados Para salas, quartos, banheiros, cozinhas e escritórios Oferecendo há mais de 20 anos o melhor custo-benefício do mercado Seus projetos são realizados por profissionais altamente capacitados E oferecidos gratuitamente aos seus clientes Fazendo com que a fábrica se tornasse uma das mais tradicionais marcas de móveis planejadas Para receber um orçamento, basta entrar em contato com os profissionais da fábrica E o empresário Denis Viana, da empresa Via Láctea Sempre presente na vida do produtor rural aqui da cidade de Lagoa Formosa Também conferindo, participando e divertindo aqui na festa do feijão, Denis Boa noite Vanderlei, estamos aí junto com o produtor Prestigiando a festa, aproveitando a noite, o rodeio Que está maravilhoso a cada ano O show, o saboate, estamos curtindo e aproveitando E a Via Láctea cada vez crescendo mais Graças a Deus, cada ano mais clientes Todo cliente satisfeito Chama cliente, graças a Deus que está crescendo E o empresário Sérgio Luiz Avelar, também presente na festa do feijão 2017 Sócio proprietário da Top Rações, grande sucesso Realizou ultimamente o dia de campo Principalmente o dia de campo, foi um grande sucesso, né Sérgio? Graças a Deus, estamos todos satisfeitos Chamamos muita gente, que todos correspondeu Foi bom demais Estão de parabéns, todos os sindicatos rurais Olha o que eles falam, não são só ilogas Isso aí é a festa É a melhor festa de todos os tempos Obrigado Sérgio Festa do Feijão 2017, é aqui que a festa acontece A Associação Viver Infantil e Assistencial Auxilia os doentes e seus familiares Com serviços de empréstimo de cadeiras de roda Cadeiras de banho, fraldas, fraudões e cestas básicas Além de acompanhamento psicológico e nutricional O trabalho realizado pela Viver é totalmente gratuito Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira Na rua 31 de Março, número 127 Próximo ao Mercado Municipal Os interessados podem entrar em contato através do número 34-3825-0869 Na cidade de Patos de Minas, Lagoa Formosa e todo o Alto Paranaíba Nós estamos aqui com o soldado Bruno Que ontem formou-se soldado da Polícia Militar Aconteceu no 15º Batalhão em Patos de Minas A formação, o curso de formação de soldados Que aconteceu durante seis meses Aqui na cidade de Patos de Minas E ontem a turma formou-se em uma grande festa E o Bruno, que é de Lagoa Formosa Ele estava lá É o único soldado de Lagoa Formosa dessa turma, né Bruno? Bom, boa noite a todos que acompanham online O site Patos 1 O site é um dos mais famosos aqui de toda a região Mais acessados Nosso companheiro aqui de Lagoa Formosa, Vanderlei É um prazer estar falando aí com todos E realmente a gente finalizou mais uma etapa aí Dessa caminhada longa, né? Que nos espera, né? Foram na verdade nove meses de curso E uma carreira promissora Serão aí pelo menos 30 anos, né? Se nada mudar aí de acordo com essas novas legislações aí Referente à Previdência Mas a gente espera poder trabalhar da melhor maneira Para servir toda a população São 23 municípios que englobam aí a décima RPM A décima região de Polícia Militar E foram mais de 120 alunos que se formaram ontem Agora soldados de primeira classe E a gente está apto a servir toda a região E levar segurança a toda a população E com certeza a gente espera fazer novos cursos Tem pela frente aí curso de formação de sargento Quem sabe no futuro um curso de formação de oficial E é isso aí Procurar sempre crescer na carreira Esse é o objetivo Música Música Ao raiar o dia O homem do campo Cuida bem da terra e da plantação Com a Top Rural Ele sempre conta A Top Rural é a melhor opção Produtos agrícolas e veterinários Há tudo ração e sal mineral A nossa família servindo a sua Top Rural Produtos agropecuários e veterinários Rua Euripedes Ribeiro Em frente ao banco 3824-2004 Top Rural Rua Euripedes Ribeiro Rua Euripedes Ribeiro Neste momento o show de Maiara e Maraíza Enlouquece o público presente aqui no Parque de Exposições de Lagoa Formosa Olha Um show arrasador Uma emoção muito grande Milhares de pessoas acompanhando Maiara e Maraíza Olha Queremos agradecer aos nossos patrocinadores Ao supermercado Paulo do Quinzinho Ao Grupo Moreira Fabricando com Qualidade A Clínica Reviver Ao supermercado atual A Associação Viver De apoio aos pacientes portadores de câncer Na cidade de Patos de Minas Conquista Móveis Planejados Top Rural Nossa Família Servindo a Sua E ainda Agradecemos também aos colaboradores Madeireira do Paixão E o Aitelecom Olha Eu sou o Vanderlei Contijo Quero agradecer a você internauta Por nos acompanhar Nos seguir aqui na Festa do Feijão 2017 Logo mais Agora 23h53 Logo mais Teremos aí várias atrações Na boate Aqui no Parque de Exposições Teremos ainda o show com o Cauan Carraro Teremos ainda Nego do Morel Outra atração muito esperada Aqui no Parque de Exposições E amanhã Domingo Teremos o primeiro motocross do Feijão Entre Amigos No sítio do Brunim Isso mesmo Teremos o motocross pela primeira vez O motocross do Feijão Entre Amigos É Às nove horas No sítio do Brunim Todos convidados Às dez horas Mesa Redonda Teremos rodeio profissional À noite Também show com Nayara Azevedo Outro show Muito esperado Da Festa do Feijão 2017 Teremos boate Show com Vila Bagagem E DJs Na Boate Pavilhão E na segunda-feira Teremos a final do rodeio A partir das Dezenove horas Viu? Ainda teremos aí No dia seis de maio Também Aí fazendo parte Da programação oficial Da Festa do Feijão 2017 O leilão Só as top Olha Fica aí com o finalzinho Ou melhor Fica aí com mais um pouco Do show De Maiara e Maraíza E a gente volta a se falar Se encontrar amanhã No domingo Aqui Na Festa do Feijão 2017 Por Porque É aqui que a festa Converse Desde mil novecentos e noventa e nove A Madeira do Paixão Vem atendendo com carinho e presteza Todos os clientes de Lago Formosa e região Estacas de eucalipto tratado Postos para edificação rural Madeiramento para curral Porteiras, arames, pregos, chapas de madeirite Portas, portais, fechaduras, dobradiças Parafusos, tábuas para formas Madeiras para travamento em geral E o melhor Com o menor preço do mercado Madeireira do Paixão Avenida Brasil trezentos e oitenta e um Telefone três oito dois quatro vinte e sessenta e sete Em Lagoa Formosa Fala a verdade aí Faz o coração Faz o coração A nossa cita que já viu a mãe Pra gente na boa Vem atendendo com carinho Vem atendendo com carinho Reviência coração Enquanto o povo desse jogo Você se queimou Vem atendendo com carinho Vem atendendo com carinho Vem atendendo com carinho Quando por aí que já vim esse remel Que o nosso cachá viu o passado Igual a outros gatos que cê já viveu Mariem aqui Que por aqui uma outra valentinha E cair das ondes e de pé Apagulçou a minha cama E o que é vem Vem atendendo com carinho Passando em que eu já virei a mão Vem atendendo com carinho Reviência coração Enquanto o povo desse jogo Você se queimou, fala a verdade aí Assume que eu já virei amor Que me deixe o coração enquanto foi nesse jogo Você se queimou, fala a verdade aí Assume que eu já virei amor Que me deixe o coração enquanto foi nesse jogo Você se queimou, fala a verdade aí Boa noite, Lagoa Formosa Boa noite, gente Pela primeira vez em Lagoa Formosa Maior e Maraíza, minha gente Muito obrigada pela oportunidade de poder cantar pra vocês A gente só quer fazer a alegria de vocês, viu? E esse show melhora as nossas vidas Obrigada mesmo de coração E aí, já conhece as músicas do DVD novo? Eles sabem tudo, Maia Olha, gente, eu tenho uma teoria Eu acho que todo mundo nessa vida vai ter alguém na sua vida Que vai ter passe livre na sua vida É assim, ó Você vai ter alguém na sua vida que vai falar assim, ó Meu Deus Tira esse carmista da minha vida, Senhor Só que Deus não tira Você vai ter alguém que você vai chegar com as suas amigas e vai falar assim, ó Miga Nunca mais eu volto com aquele desgramado Mas você vai que volta Você acaba voltando aqui na fila Tem alguém que já passou por isso aqui ou não? Tem, né? Claro que tem Eu já passei por isso, Maraíza tá indo pegando, entregando aqui Eu já passei por isso várias vezes Aí um dia eu tava lá em casa, eu peguei o telefone e falei assim Vou ligar pra esse desgramado, vou acertar, esconder Manda que o homem atendeu A única coisa que eu consegui falar pra ele O Flávio do Amor foi assim, ó Sabe o que você tem, homem? Tem sorte que você fez a pena O Flávio do Amor Tem coisas que a gente promete, mas o Enquanto não Cadê os apaixonados? Eu jurei Eu tentei Não acordar mais o seu nome Mas de cada três palavras Não me importe Eu não sei É um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo Eu não sei Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa vou fazer que eu tô Vem, 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 vem Sabe o que você tem, homem? Tem sorte que você tem, homem Você é toda a coisa que eu assisti A andar Sabe o que você tem, homem? Tem sorte que você tem, homem Sabe que eu vou voltar Você vai pra tua mão Você é o problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa vou fazer que eu estou Eu quero que eu tô falando Sabe o que você tem, meu Deus? Tem sorte que você tem, homem Você é toda a coisa que eu assisti A andar Sabe o que você tem, meu Deus? Tem sorte que você tem, homem Só me deixa ir, eu vou ter Sabe que eu vou voltar Sabe o que você tem, homem Tem sorte que você tem, homem Você é toda a coisa que eu assisti A andar Sabe o que você tem, homem Tem sorte que você tem, homem Só me deixa ir, porque Sabe que eu vou voltar Sabe o que você tem, tem o que? Tem o que você deixa a frente Você acorda com aquela frente e anda Sabe o que você tem, tem o que? Tem o que você deixa a frente Só me deixa ir porque Sabe que eu vou voltar Muito obrigada, vou com o João Você, você, faz falta, falta, criança E o que? Não tem mais nada entre o chão e o pé Só o que? Só o que? Só o que? Só o que? Tereza, que você levou o futuro